Isso, maravilhoso. Hoje é sexta, vai Mari, sextou. Hoje é sexto, isso. Sextou o dia de travar na beleza. E é sexto, treze, né? Sexta-feira treze, hein, gente? Nossa! Você tem, você tem alguns medinhos? Já tive na infância, nossa, morrer de medo, porque minha mãe era aquela coisa, né? Toma cuidado! Cuidado na rua, hoje pode acontecer tudo. Sério? Agora não. Passar debaixo de escada. A minha mãe ainda tem, né? Mas eu não. Esse lance de passar debaixo da escada depende do que está em cima da escada. É, esse é que é o perigo. O perigo é esse, né? Depende de como a escada tá, né? Se é uma escada fixa, se não é, então... Mas não há um problema nenhum de passar pra cortar caminho, né? Não, ver o gato preto na rua. Passar o gato preto e cruzar a sua frente. É essa a superstição, né? Coitado do gato, gente. Tadinho. Só que coisa mais linda. Eu só queria passar. Eu só queria pegar o gato e levar pra minha casa. Eu conheci uma pessoa, uma vez, que correu três quarteirões... Só pra fugir do gato. Pra fugir do gato, porque o gato tava acompanhando ele e, logicamente, ele ia atravessar a rua, né? E a pessoa correu pro gato não cortar o seu caminho. Ah, sobre gatos é melhor a gente não comentar, né? Porque a gente tem dois filhos, a gente tem filhos e gatos, então dá certo. Filhos felinos. O ioda não é totalmente preto, mas já assusta. Não pode olhar, a gente já tá assustando. Bom, gente, muito bom dia pra você, Mari. Hoje eu trouxe muitas notícias, algumas boas, outras ruins, mas vamos começar pelas boas. Vamos, vamos, pelas boas. Eu trouxe aqui casamento, casamento da Carona Camura, que ela é atriz, bailarina. Ah, e ela teve um casamento num formato... Elopment, foi só ela e ele. Bem reduzido, isso mesmo. Não, acho que teve padrinhos, aham, só um pouco. Esse é o casamento de número? É. Ah, o dela? O primeiro? Não, o dela é o primeiro. É o primeiro? Ela não tinha se casado antes, João? Eu acho que não. Ah, não me recordo também. Ah, eu acho ela maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é mais conhecida como apresentadora, apresentadora não, desculpa, assistente de palco e bailarina lá do Domingão do Faustão, né? E a atriz também, ela fez uma novela aí em 2016. Mas, gente, o que mais chocou, assim, na verdade, o que mais emocionou nesse casamento dela foi o filhinho dela, o Wallace, que levou as alianças, né, dela e do Guilherme Leonel. Esse filhinho é desse casamento? É, desse casamento. Ah, ele já foi no casamento. Sim, e ele se emocionou. Ele casou a própria mãe, participou. Exatamente. E ele se emocionou demais e abraçava a mãe dele e o pai dele. Foi a coisa mais linda do mundo. Maravilha, show de bola. Outra coisa boa que eu trouxe pra vocês, lembra que, eu não sei se foi na semana passada, mas eu trouxe aqui um projeto que o Luan Santana estava participando e ajudando em prol ao Pantanal. Certo. E aí, ontem foi celebrado o dia do Pantanal e com isso ele fez um vídeo, né, que... Deixa eu botar aqui. Isso, que relata os acontecimentos de queimada no Pantanal e essa música, esse vídeo que ele fez, chama Um Grito Entre As Cinzas. Nossa, legal. Foi a coisa mais linda. Eu não trouxe o vídeo, mas eu trouxe essa foto aí que relata muito, né, nosso Pantanal. E ele também, com toda essa participação nesse projeto, toda a renda será revertida para o SOS Pantanal. Ele é sumato-grossense, né? Sim, de Campo Grande. Na realidade, ele é de São Gabriel do Oeste, não é? Não tem essa conversa? E ele fala pra todo mundo que ele é de Campo Grande, só pra dar, assim, a capital do estado. É, pode porque ele é criado lá, né? O Gustavo Lima também é do interior de Minas, não é? E ele fala BH, mas não é BH, não. É verdade, não, é do Gustavo Lima, é verdade. Agora, do Luan, não sei, pra mim, eu achava que ele era de Campo Grande, né? É, eu sempre ouvi isso também. Aliás, ele é um dos grandes divulgadores do Tereré. Sim, um dos, né? Porque Michel Teló também, né? Outro embaixador, né? É, mas o Michel Teló já é lá do Rio Grande do Sul, que depois veio pra cá, né? Santa Catarina, alguma coisa assim. É isso mesmo. Mas legal, aqui é apaixonante, tá vendo? Olha, de próxima eu trouxe Luísa Sonza e Vitão. Aí vocês me perguntam, tá, mas o que aconteceu? Eles foram um dos ganhadores do Prêmio Multishow, que aconteceu nesse último dia 11, se eu não me engano. E Luísa foi, Luísa e o Vitão foram contemplados como o melhor cantor do ano. Ah, sério? É, sim, um dos, porque teve Gustavo Lima, exatamente. Qual que foi o critério? Exatamente. E aí, eu trouxe essas... Seu piante de parente no júri. É, um nepotismo ali. Eu trouxe essas duas fotos porque a primeira, que está os dois, de rosa, eles viralizou muito na internet. Um pouco porque eles são queridos, entre aspas. Ah, por uma parcela desses internautas. É, por uma parcela, exatamente. Eu não estou inclusa. Nem eu, esse casal não chico. Não me representa. E enfim, mas também viralizou muito por ser comparado por Rosa e Rosinha. Lembro, lembro da arte. Lembro, lembro da dupla setaneja gay. Sim, foram comparados. E a foto de baixo de Luísa... Vocês ficam falando das minhas camisas? Olha, dá uma olhadinha. Olha esse visual aí. Olha esse look do dia, amor. Você usaria, né? Total, tenho certeza. De jeito nenhum. As minhas camisas são muito mais discretas. Muito mais estilosas. O que você ia falar da foto de baixo? A foto de baixo da Luísa, eu ia falar que ela, no final da apresentação, ela colocou um áudio dela falando sobre a Mari Ferrer. Lembra que a gente deu o seu acontecimento? E aí, ela coloca um áudio dela falando que mulheres podem usar vestido curto sim, podem ser o que elas querem sim. E isso não vai fazer elas uma pessoa má, ruim, que não preste, que não seja, como que eu posso dizer, uma pessoa do bem. Que não aperta a índole. É, exatamente. Isso mesmo. Então, assim, foi uma apresentação chocante entre Rosa e Rosinha e Mari Ferrer. Tá bom. E quer mais? E agora, vou trazer uma ruim, que essa daqui eu também fiquei bastante chocada. A ruim sempre fica pro final, né? É, porque assim, é a primeira coisa boa. E essa é a mais também impactante. Impactante. Fiquei muito chocada, que é a filha do cantor Belo Isadora Alckmin Vieira, de 21 anos. Ela está entre as 12 mulheres, total, que foram presas no último dia 11 no Rio de Janeiro. Caramba! É, elas foram presas pelo famoso golpe do motoboy. Ela está envolvida no esquema. Ela participava desse esquema? Ela estava envolvida, isso, no esquema. E como que funciona esse golpe do motoboy? Como? Os traficantes ligavam, né? Na verdade, traficantes, porque eles são, esses bandidos, né? Junto com ela, traficantes da maré do Rio de Janeiro. Então, como que funcionava o golpe? Eles ligavam pra você, olha, como se fosse uma agência de banco. Houve um bloqueio na sua compra, houve um... Ou estamos enviando um novo cartão. É, um novo cartão e estamos aí pra... Estou mandando um motoboy por causa de pandemia, essas coisas, pra retirar o seu cartão e levar um outro. Nisso, a pessoa já tinha passado senha, informações e as pessoas... E esses traficantes pegavam o cartão, por exemplo, o seu e faziam compras no seu cartão. Ah, pegava ali o código, né? Isso, isso mesmo. A senha. E ela participava disso? Ela participava disso. Ela era uma dessas supostas bancárias? Sim. Segundo o Belo, ele não sabia de nada, até ele também tinha ligado pra ela na semana passada, perguntado sobre a faculdade, tudo, mas ela, ele disse que não sabia de nada e ele exige respeito. Caramba, e o Belo já teve um problema com... já foi preso, inclusive, né? Com drogas, né? O envolvimento dele parece com o tráfico de drogas. Não que ele estava envolvido, né? Mas tinha lá, foi preso uma quadrilha e tinha o nome do Belo na jogada lá, nos caderninhos lá. É, isso mesmo. E daí... Eu acho que é chato, né? Ter agora a filha aí envolvida nisso. Eu acho que é por isso que ele ainda exige respeito, né? Porque, assim, tem aquele fundinho lá que as pessoas ainda gostam de lembrar, que é a participação dele nesse, nesse tráfico aí. Mas, e aí, não sei se ele teve ou não, não sei, não me lembro, na verdade, como que virou. É que ele saiu depois, ele cumpriu uma pena, mas... Ah, ele cumpriu. É, e depois ele foi inocentado, inclusive, mostraram que realmente ele não tinha nenhum envolvimento, mas é chato, né? É. E ele conseguiu estar limpo perante a sociedade e tal, mas agora ter a filha envolvida é uma coisa muito chata. Que mancha novamente a história, a carreira. É isso mesmo. Que caquinha. Pois é. Mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Choca? Sextamos. Sextamos. E domingo? Hã? Domingo, dia de lição. Ah, é verdade, domingo. A gente vai estar aqui a partir das sete horas da manhã, né? Exatamente. Vamos reforçar aqui pra nossa audiência permanecer conosco no domingo, a partir das sete da manhã, uma cobertura, uma ampla cobertura do Grupo RCM, de comunicação Três Lagos, Paranaíba, Aparecida Taboado, Campo Grande. Trabalhando no domingo. Todo mundo trabalhando ali. Galera, até a Mari vai entrar na jornada. Exatamente. Todo mundo trabalhando no domingo, porque é o Grupo RCM, na cobertura das eleições dois mil e vinte. Fica aqui com a gente, viu? Fanpage, jpnews.com.br, na Rádio Cultura, na TVC. É o dia todo. E também, claro, no final do dia, com a apuração. Uu, que é legal, né? São entrevistas exclusivas dos futuros candidatos aí eleitos de nossa cidade. Você tem que ter uma previsão? Diz que sete horas da noite, já dá pra saber de todo mundo já, né? A previsão do juiz eleitoral aqui de nossa cidade é que às sete da noite toda a apuração de todos os colégios eleitorais já estejam concluídas. Ah, que legal. Vamos ver se isso vai se concretizar, né? Tomara que sim, hoje em dia é muito fácil. Não estamos nos Estados Unidos aqui, mas será que vai ser tranquilo. Fora que a internet tá aí pra dar um baita apoio, né? É verdade, é verdade. Hoje é tudo online.